É hit que chama, né? Mais uma! É hit que fala, né, caçula? Mais uma! As menina não tão de bobeira Vai mandar um papo pra recalcada Tá de canto, eita lasqueira Vão mostrar o que é mulher treinada As menina não tão de bobeira Vai mandar um papo pra recalcada Tá de canto, eita lasqueira Vão mostrar o que é mulher treinada Então taca bum, taca bum Taca a mira e acerta a recalcada Taca bum, taca bum Taca a mira e acerta a recalcada Então taca bum, taca bum Taca a mira e acerta a recalcada Taca bum, taca bum Taca a mira e acerta a recalcada Então taca bum, taca bum Taca a mira e acerta a recalcada É hit que chama, né? Mais uma! É hit que fala, né, caçula? Mais uma! As menina não tão de bobeira Vai mandar um papo pra recalcada Tá de canto, eita lasqueira Vão mostrar o que é mulher treinada As menina não tão de bobeira Vai mandar um papo pra recalcada Tá de canto, eita lasqueira Vão mostrar o que é mulher treinada Então taca bum, taca bum Taca a mira e acerta a recalcada Taca bum, taca bum, taca a mira e acerta a recalcada